Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Com a reabertura da janela de transferências cada vez mais próxima, no próximo dia 10 de julho, o Comitê Gestor de Futebol do Esporte intensificou as tratativas para oficializar, o quanto antes, os novos reforços rubro-negros para a sequência da Série B. Segundo a própria direção rubro-negra, o clube tem pelo menos 10 negociações em curso. Desses 10 atletas, espera-se que pelo menos 5 ou 6 acertem com o clube nas próximas semanas. Em entrevista ao GE, na tarde desta terça-feira, o membro do Comitê de Gestão do Futebol rubro-negro Guilherme Falcão afirmou que a direção de futebol tem trabalhado em absoluta descrição, e que os nomes buscados pelo clube não são fáceis, nem estão livres no mercado. Hoje temos 10 negociações em andamento para posições variadas, mas não vou comentar quais são as posições, nem quem são os atletas. Também não vou dar prazo para isso se concluir, porque o esporte não está procurando jogador livre no mercado, não está procurando jogador encostado, disse. Estamos buscando reforços que exigem nível de complexidade na negociação importante, que envolve clube, agente, atleta, família de atleta, e aí a gente precisa ir, aos poucos, aparando essas arestas para viabilizar o caminho desse atleta se incorporar ao nosso elenco, complementou Falcão. Atualmente, a equipe rubro-negra vive um momento de oscilação negativa. São três jogos sem vencer na Série B, momento agravado, em especial, pelo acúmulo de desfalques provocados por lesões. Perguntado se o esporte teria reforços prontos para serem inscritos já no primeiro dia da abertura da janela de reforços, Guilherme Falcão não fez promessas. Estamos tranquilos, o trabalho está sendo bem feito e as negociações estão sendo conduzidas. Se vamos chegar no dia 10 com o atleta anunciado, contrato assinado e apresentado no CT, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a gente vai continuar trabalhando e tentando resolver essa situação. O que posso assegurar é, chegarão reforços, afirmou. Se fosse para contratar jogador fácil, já teríamos anunciado. Mas não é caminho que essa diretoria tenha adotado, complementou o dirigente. Segundo informações de bastidores as prioridades do Leão no mercado são as chegadas de um zagueiro destro para brigar por posição com Thierry Alisson Cassiano, lateral direito para suprir a saída de Pedro Lima, lateral esquerdo, que pode ser o retorno de Igor Cariúz, caso seja liberado pelo STJD, um primeiro volante e um atacante de beirada. Ainda são analisadas as chegadas de mais um meia-atacante, para suprir a saída de Alain Ruiz, e um centro-avante. Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo Esporte Tudo! Até a próxima!